anuncia um posicionamento a favor do ditador Nicolás Maduro. E abre aspas, olha o que ele disse, comandante da defesa venezuelana. Estamos na presença de um golpe de Estado arquitetado pela direita e pelo imperialismo. Um golpe em andamento. Você está ouvindo o que o general está falando, irmão? Você está ouvindo o que ele está falando? Você está ouvindo aí o que ele está falando? Olha o Wilmer Pacheco, dá uma olhada. Eu trouxe alguns twitters aí para mostrar para você. A família do comandante do exército venezuelano, Padrinho Lopenha, pedem que não apoiem mais Maduro, que se posicionem a favor do povo. Olha a casa do general, irmão. Eu queria que você prestasse atenção na foto, na casa do general e na pobreza do povo que está passando fome. Vamos olhando. Thaís, obrigado, Deus te abençoe. Dá uma olhadinha na diferença. Olha a casa do cara, do general. Dá uma olhadinha aí. Olha aí. Olha a casa, o padrão do general. E olha o povo passando fome. Dá uma olhada. Isso é uma diferença gritante. Eu estou aqui mostrando fatos para você. Eu não estou aqui com sentimentaloide, eu não sou sentimental, não estou aqui a favor desse ou daquele. Não, eu só estou te mostrando os fatos e notícias. Dá uma olhada no que o Alain Lopes, o deputado estadual do Rio de Janeiro mais querido que está combatendo a corrupção no Rio de Janeiro. Alain Lopes tem trazido a verdade aí no X. Se você não segue o Alain Lopes lá no X, siga ele. Siga ele. Olha o que ele disse. O golpe na Venezuela só se consumou porque teve a participação do judiciário da Venezuela, das forças armadas da Venezuela e da imprensa da Venezuela. Se não fossem o judiciário da Venezuela, os juízes, se não fossem as forças generais das forças armadas, se não fosse a imprensa da Venezuela, o golpe não se daria. Não se daria. Pode ir rolando aí, Tiago. Não se daria. Dá uma olhada. Meio independente. Agora, Argentina, Paraguai, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai solicitam reunião de emergência na OEA sobre eleições da Venezuela. Space Liberdade. Dá uma olhada aí. O ditador Nicolás Maduro suspende relações com a Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai e também exige que os países retirem os seus respectivos embaixadores da Venezuela. Uau! Jamil Chad. Europa anuncia que não reconhecerá Maduro e exige transparência. Space Liberdade de novo. Dá uma olhada. Deputada Salazar enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos e à vice-presidente exigindo que sanções fossem impostas a qualquer um que ajudou Maduro a roubar esta eleição. Revista Oeste. Dá uma olhada. Eleição na Venezuela foi democrática e soberana, afirma o PT. Alan Lopes. O Alan Lopes hoje já virou sócio aqui do desdobramento. O Alan, tem que pagar um churrasco pra nós, né? Já virou sócio. Olha o que ele disse. A verdade é que Lula não pode condenar o golpe de Maduro. Ele sabe que se o ditador venezuelano se sentir traído, abrir a boca e revelar todos os esquemas de desvio de dinheiro entre Brasil e Venezuela, nos mandatos de Lula e Dilma, envolvendo a Petrobras e as empreiteiras, o ditador brasileiro volta pra cadeia. O Lula está encurralado, palavras fortes, do deputado estadual mais querido do Rio de Janeiro. Dá uma olhada aí, irmão. Dá uma olhada aí. Revista Oeste. Foro de São Paulo parabeniza Nicolás Maduro por vitória esmagadora na Venezuela. Ele tá esmagando o povo. O antagonista, olha isso. Venezuela agradece ao PT por endossar farsa de Maduro. Meia independente, olha isso. Repressão. Regime de Nicolás Maduro ameaça com até seis anos de prisão aos cidadãos que questionarem ou não reconhecerem o resultado roubado eleitoral da Venezuela. Presta atenção. Dá uma olhada aí. Veja. Protestos contra a reeleição de Maduro podem render prisão. Quem que tá falando? O procurador-geral da Venezuela. Declaração após Conselho Nacional Eleitoral oficializar presidente Nicolás Maduro vencedor do pleito. Resultado foi contestado por países e oposição. O procurador-geral da República venezuelano, Tarek William Saab, disse nesta segunda-feira, dia 29, que foi ontem, que convocar protestos contra o resultado das eleições do país, realizadas no último domingo, podem pegar até seis anos de prisão. A declaração ocorre após o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela oficializar sem, veja, eles oficializaram no domingo, sem que todas as urnas estivessem contadas. Eles pararam com 80%, contrariando sondagens eleitorais e bocas de urna. O proclamado triunfo de Maduro, no entanto, foi contestado pela oposição, que alegou fraude e questionado por uma série de países. Mas, mas, Revista Oeste, dá uma olhada. A gente falou que precisa um judiciário estar todo corrompido para que um ditador dê o golpe. Olha o Ministério Público Federal da Venezuela perseguindo a direita, que, segundo ele, está dando golpe, protestando porque recebeu um golpe. MPF da Venezuela informa que a ditadura prendeu, já prendeu, 750 manifestantes, chamando-os de terroristas. Para frente, mundo, eleições na Venezuela. Após oposição não reconhecer resultado, Maduro denuncia-os como uma tentativa de golpe de Estado. Oposição, organizada em torno de Maria Corina Machado, representou uma ameaça real à continuidade do líder chavista no poder. Revista Oeste, Ministério Público Federal da Venezuela, anuncia investigação contra a Marina Corina por fraude eleitoral. Acuse-os daquilo que você faz, né? Sim, né? Tem um partido aí que faz isso sempre. Terra Brasil Notícias. Veja, agora, ex-prefeito de Caracas faz alerta urgente e diz que Maduro ordena sequestro de Corina. Área militar. Dá uma olhada. Maria Corina Machado consegue proteção na Embaixada Argentina. E a Força Militar de Maduro, com homens encapuzados e armados, cerca o prédio diplomático. Segundo Corina, abre aspas, Estamos recebendo relatos de policiais encapuzados, armados e, aparentemente, da Polícia Nacional Bolivariana, nos portões da Embaixada Argentina. Peço aos jornalistas que se dirijam até lá, depois desta coletiva de imprensa, e aos vizinhos de Las Mercedes, La Vista, Rosal, que apoiem os que ali estão abrigados. Devemos proteger os nossos veículos motorizados e garantir que o seu trabalho é indispensável. Violar o Acordo de Caracas seria um ultraje. Space Liberdade. Venezuelanos ouvem o chamamento de Maria Corina. E centenas de venezuelanos foram proteger a Embaixada Argentina em Caracas dos cercos do regime de Maduro, que quer invadir a Embaixada Argentina de qualquer jeito. The Investor. Dá uma olhada aí, meu queridão. Forças policiais de Maduro cercam residência da Embaixada Argentina em Caracas, onde estão refugiados opositores. Democracia sempre. Alerta News 24. Imagens desde o interior da Embaixada Argentina em Caracas. Dá uma olhada. Hoje no mundo militar. É um vídeo, tá? A gente fez uma foto. Pode pular, Tiago. A gente fez uma foto, mas é um vídeo. Maduro acabou de sequestrar Fred Superlano, dirigente do partido de Maria Corina Machado. Numa ação truculenta e violenta, homens encapuzados com duas caminhonetes entraram na casa do presidente do partido, que foi sequestrado e levado para lugar incerto. Dá uma olhada nessa outra notícia. Olha aí, irmão. Acompanha comigo. Hoje, no mundo militar, você está vendo homens armados se protegendo num cemitério, num tiroteio. Grupos criminosos venezuelanos, fortemente armados, declararam guerra ao regime de Nicolás Maduro. Durante a noite, registraram-se confrontos armados pesados em alguns pontos do país. O antagonista, atenção, povo de São Paulo. Boulos é o único candidato à prefeitura de São Paulo que não condena fraude na Venezuela. Aqui está rasgado já isso aí, né? Já está rasgado. Vamos para frente. Terra Brasil Notícias. Pesquisa, falando em coisa séria, né? Pesquisa, aponta que Lula ganharia de qualquer um se a eleição fosse hoje. Truco. Ai, ai, ai. Pleno News. Dá uma olhada. Esposa de Deltan Dallagnol nega qualquer candidatura nesse ano. Eu vou explicar para você. Deltan Dallagnol, apontado como um dos fortes concorrentes na prefeitura de Curitiba, abriu mão, abdicou por um pedido carinhoso do governador Ratinho, que ajuntou o Partido Novo numa grande composição junto com o ex-vice-prefeito do Rafael Greca, que destruiu a cidade de Curitiba. Eu gostaria de perguntar ao vice-prefeito se ele concorda com tudo que o Rafael Greca fez com Curitiba. Se ele concorda com os lockdowns, com os tranca-tranca, né? E com todas as ações e atitudes que a prefeitura de Curitiba tomou contra o povo de Curitiba durante o período, já que ele era o vice, né? E a pergunta que eu quero fazer para o vice-prefeito, que eu gostaria que ele respondesse, eu sei que eu sou insignificante, não valho absolutamente nada politicamente em Curitiba, nem voto lá, mas eu queria fazer uma pergunta para o atual vice-prefeito, né? Que é filho de um ex-governador aí do Estado e cheio de marra e tal, né? E é o candidato aí do governador Ratinho. E parece que o PL, né? Se ajuntou aí, se aninhou com ele, vai ser vice, né? Uma conchava o político vergonhoso do PL. Mais uma vez eu vou falar, o PL do Paraná é uma vergonha. Cara, vocês são uma vergonha. Uma vergonha, né? Eu acredito que o presidente Bolsonaro tem vergonha das coisas que vocês fazem, né? Mas tá bom, é problema de vocês. É por isso que eu não sou do PL e não voto no partido, né? É uma vergonha. Alguns funcionários, não sei como é que falam, né? Uma pessoa que é do partido, presidente, vice-presidente, não sei como é que vocês negociam essas coisas. Parece que eles ganharam um monte de, né? Um monte de gente ganhou emprego no governo do Estado. Falando, né? Não sei também se é verdade ou não é, mas parece que... Mas se não for, queria que alguém falasse que é mentira isso, né? E eu queria então que o vice-prefeito de Curitiba ia ser público e dissesse, já no começo da sua campanha, se o senhor foi omisso, porque não fez nada, quando o Rafael Greca estava destruindo a cidade com o lockdown, deixando ônibus lotados, terminais lotados e lojas que faliram fechadas. Se o senhor é omisso ou o senhor concordava com tudo que o Rafael Greca fez na cidade? É uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse. Vamos pra frente aí. Parece que o Daltan vai apoiar eles também, né, Daltan? É novo. Vamos ganhar uns empreguinhos, parece, né? Não sei aonde, no Estado, sei lá, né? Não sei. Governador Ratinho quer ser presidente de qualquer jeito, né? O governador Ratinho, deixa eu contar uma coisa pro senhor.